Olá, aqui quem fala é o Mochileiro Galáctico, e hoje veremos algo sobre o experimento de Heddy. Mochileiro Galáctico! Apesar da grande simplicidade do experimento de Heddy, ele foi extremamente importante para o que a ciência viria a se tornar. Primeiro vamos saber o que é um experimento controlado. Vou usar o mesmo exemplo dado pelo site Khan Academy, que usa feijões para ajudar a gente a entender. Imagine que você queira plantar feijões em um pote qualquer com terra, e os deixe em algum lugar onde a luz do sol possa chegar. Você deixa as sementes lá, e só volta duas semanas depois. Porém, quando você volta, não há nenhum broto no pote, e você tenta descobrir o porquê. Depois de pensar um pouquinho, você lembra que não regou a terra, e provavelmente foi isso que impediu eles de crescerem. Até aí tudo bem, isso parece óbvio, mas suponha que alguma pessoa que não entende nada de plantas duvide do que você está falando, e fale que o problema não é a água. Como você provará para essa pessoa que o fator principal é sim a água? Para isso, você pode pegar dois potes e colocar uma semente em cada um. Só que ao invés de deixar que as coisas fluam sem a sua interferência como antes, desta vez você vai controlar as condições de cada semente. Para uma delas, você regará diariamente a terra, mas para a outra, você deixará apenas a semente e a terra, sem nenhuma gota de água. A partir daí, você já criou um experimento controlado. No final, você vai observar que o vaso que ficou sem água continuou da mesma forma, enquanto o vaso que você regou agora tem um broto de feijão. E assim que você prova o seu ponto de que a água era o fator que faltava para o crescimento dos brotos. Por mais incrível que pareça, o experimento de Redi foi tão simples quanto esse que imaginamos. Mas mesmo sendo simples, se não fosse ele, as pessoas continuariam a acreditar que as larvas surgem do nada. Sim, eles achavam que as larvas produtavam dos alimentos e que não precisavam de progenitores, que são pais e mães, para serem gerados. E tinham plena certeza disso. Redi tinha uma hipótese e queria prová-la. A hipótese era, as larvas não surgem espontaneamente nos alimentos, ou seja, sozinhas. Mas são colocadas nos alimentos por moscas. Para testar isso, Redi usou oito potes e colocou carne em todos eles. Mas assim como o nosso exemplo de experimento controlado, Redi controlou a situação de metade dos potes e deixou os outros como estavam. Quatro dos potes ele cobriu com um pano, mais especificamente com gases, que é aquele pano usado para ferimentos em hospitais. E nos outros quatro potes, os pedaços de carne ficaram expostos. Depois de um tempo observando, algumas larvas começaram a aparecer no pote em que as moscas conseguiam entrar. Porém, nenhuma larva surgiu no pote em que as moscas não conseguiam. E na época, esse resultado se tornou extremamente famoso. E os outros cientistas começaram a fazer o mesmo experimento. E no final, todos chegaram à conclusão de que as larvas surgiam porque as moscas as colocavam nos alimentos. Lembrando que isso de o teste ser feito por outros cientistas e obterem o mesmo resultado, é basicamente o que comprova uma hipótese. Pois no meio científico, para você provar algo, é necessário que todos consigam chegar aos mesmos resultados que você. Pois um fato é sempre um fato e deve ser atingido por todas as pessoas que tentaram o mesmo experimento. Foi assim que Reddy provou estar certo e seu resultado foi um grande golpe para a ideia da biogênese. Que é exatamente acreditar que os animais surgem de objetos sem vida. Uma ideia que vinha desde o tempo da Grécia Antiga. popularizada por Aristóteles e adotada pelas pessoas que viveram depois dele. Até que surgisse Reddy e seu experimento para abalar essas ideias.